Eu estou assim, meio, totalmente perdido, estou assim, eu vou pedir para vocês, por gentileza, eu ouvi esse documentário, essa reportagem, que é muito grave, a gente não pode, os brasileiros, pelo amor de Deus, vocês não podem, não podem deixar de agir, o povo precisa ouvir, eu estou fazendo isso porque é muito grave, muito grave mesmo, que rolou hoje, mas é muito importante para vocês, vocês vão perder a nossa liberdade, vocês têm uma puta liberdade incrível, muito, não tem suficientemente, mas o que a gente vai ouvir lá é muito perigoso, é muito ruim, é muito ruim, é muito grave ter ligação com o muçulmano, vocês prestem bem atenção, pelo amor de Deus, vocês compartilhem, porque é muito grave, é muito grave, eu estou falando porque isso, vocês talvez não vão ter acesso em ver esse vídeo, então, eu estou aproveitando para poder falar para vocês, hoje, é dia 4 de junho de 2017, são 22h32, olha-se agora, estou aqui, parece, vou pedir para vocês, por favor, moçada, ouçam esse vídeo, vocês compartilhem, porque é muito importante, muito grave, muito grave, o que está acontecendo, sim, já que estourou, nós precisamos nos unir, nós que falam, vocês, povo brasileiro, não moram aí, mas estou vendo assim a coisa, vocês têm que ouvir, seja atentivo, o cara vai falar, porque é muito ruim, é muito negativo, a gente não pode aceitar essa cultura desses caras aqui, a gente não pode, não pode, nós temos que se unir, não podemos abandonar, não podemos, pelo amor de Deus, vocês, saem do Facebook, façam alguma coisa, façam alguma coisa de útil, acorda, povo, acorda, 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 povo, acorda, prestem atenção no cara, porque é muito importante, cara, vocês vão entrar numa merda total, se vocês não prestar atenção no que o cara vai falar, se vocês não correr atrás, vai ser uma merda, a gente está começando, vai piorar, ouça o que o cara vai falar, pelo amor de Deus, ouça, porque é muito grave o que o cara vai falar para nós, brasileiros, ouça bem o que vai falar, eu peço encarecidamente para vocês prestarem atenção, puta que pariu, presta atenção, bolsada, acorda, nossa democracia está indo para o brejo, vocês têm que acordar, acorda, ouça o que a mulher vai falar, prestem bem atenção, por gentileza, é a única coisa que eu quero que vocês façam, se unam, o Brasil só sai desse buraco se vocês se unirem, vocês precisam se unir, senão vai ser uma merda, as mulheres precisam acordar, vocês vão levar porrada se o seu governo passar, prestem atenção no que ele vai falar, prestem atenção. Alerta Máximo A coisa é mais séria do que se pensa Um exército islâmico está sendo formado na surtina dentro do Brasil É isso mesmo que vocês estão ouvindo Um exército islâmico está sendo formado dentro do Brasil Ministério de Assuntos Estratégicos Assim criou Michel Islantemer, um departamento interligado à Agência Brasileira de Inteligência A BEM Que é desconectado das nossas eternas e fiéis forças armadas O que isso implica? Tal departamento já é comandado por Um muçulmano que conta com apoio bélico de uma fábrica de armamento árabe em Anápolis Reunidos no Distrito Agroindustrial de Anápolis na tarde desta segunda-feira O governador Marconi Perillo, os deputados federais Alexandre Baldi e Jovair Arantes O prefeito de Anápolis Roberto Nades e outras autoridades do município e do estado Realizaram o lançamento da pedra fundamental da Caracal Brasil A empresa estatal dos Emirados Árabes Unidos atua na produção de armas e tecnologia bélica O príncipe dos Emirados, Hamad Salem, participou do lançamento Ele enfatizou que o investimento do grupo em Anápolis na ordem de 100 milhões Nós começamos esse diálogo O Hamad veio aqui, que é o CEO da Caracal Esse que está falando O filho da puta Nós oferecemos os protocolos de inversões A seguir ele conheceu o Distrito de Anápolis, gostou muito Percebeu a importância estratégica de Anápolis e de Goiás para o Brasil e para a América Latina Já que nós temos rodovias, temos ferrovias, porto centro, distrito industrial, aeroporto de cargas E aí ficamos no centro geodésico da América Latina Prestem bastante atenção na roupa desse cidadão aí É um muçulmano Eles observam na mesa dele Delfire Tem uma bandeirinha do Brasil Do outro lado, outra bandeirinha O que é isso, professor Celso? Bom, vocês sabem que eu moro na capital do estado de Goiás, Goiânia Eu falei, nossa, mas eu moro aqui pertinho de Anápolis, 70 quilômetros De Anápolis? Eu não estou sabendo disso E fui pesquisar na internet E é verdade Verei aqui a matéria para vocês e peço para que vocês prestem bastante atenção O empresário goiano, Paulo Humberto Barbosa E a empresa Delfire Indústria e Comércio de Extintores Com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA Firmaram nesta quinta-feira, dia 6 de outubro Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos Acordo com a Caracal International Que tem como seu O sheik Hamad Salim Al-Almeri Para a instalação de uma planta industrial desta empresa no estado A unidade é voltada para a produção de armamentos e munições exclusivas para as forças de segurança pública do Brasil E com atenção voltada para o mercado da América Latina Para toda a América Latina A iniciativa tem o apoio do governo de Goiás Que foi representado na cerimônia de assinatura de memorando de entendimento entre as duas empresas pelo secretário de desenvolvimento econômico Bom, está aí Uma indústria muçulmana instalada no coração do Brasil A poucos quilômetros de Goiânia, apenas 70 Não é você vir aqui e colocar uma indústria muçulmana no coração do Brasil Para produzir armas exclusivamente para o governo Essas armas de fogo serão vendidas com exclusividade para os governos Tanto aqui do Brasil quanto da América Latina Então nós, cristãos Tanto os católicos quanto os protestantes, os evangélicos Estamos com uma indústria bélica no coração do Brasil Uma indústria bélica muçulmana Que venderá armas não só para o governo brasileiro, mas para governos latino-americanos como um todo Um forte exército paralelo que é formado só por muçulmanos Que chega perto, até agora De um milhão de muçulmanos E chegando mais delas do Oriente Médio Portanto, sem medo de errar O Senka Louti é o novo general islâmico do governo brasileiro com um exército bem diversificado paralelo Ex-combatentes das FARC, colombianas do narcotráfico internacional Isso interliga o esquema alfamigerado Exército do João Pedro Stedili Do MST Verdadeiras milícias vermelhas paralelas ao Projeto Nacional do Brasil Democracia, CUT, LGBT, MTC Pretendem fazer guerras de guerrilhas de ruas e no campo em conformidade com o Manual do Monstro Carlos Marigheula Além disso, conta-se mais 12 mil cubanos, haitianos, senegaleses, venezuelanos Que estão invadindo Manaus, no Estado Do Amazonas e ligados a outra organização terrorista Sanderson Além de inúmeras milícias Amas, Esbolay e CIS Que já iniciaram suas manifestações de ruas em São Paulo As mesmas contam com a proteção da grande mídia Luciferia Por isso que os vermelhos, porcos e mundos Estão prometendo guerra ao Brasil Caros brasileiros e brasileiras patriotas Este é o momento de apoiarmos nossas fiéis forças armadas brasileiras Mais do que nunca, em toda a vida Meu povo, temos que sair em massa às ruas de todo o Brasil Em caráter de urgência, urgentíssima Estejamos em alerta total Que Deus nos proteja Que Deus nos proteja Março de 74 A superfície de março de Norma e Cislaque O governo federal Aparência de estrelas Aparência de estrelas Aparência de estrelas Como sustenta o bolista Já atuava de estrelas na preparação do golpe E quando viria o país Há uma terrível guerra civil Aparência de estrelas Aparência de estrelas Aparência de estrelas Já estão no tempo de problema Aparência de estrelas 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 Senhor, amor, Brasil! É a presidência do Brasil Som todos os meus civis Ao lado do maior Apareceria Na impedeceria A Maria Patriotécnica E companhia Som todos os meus civis Som todos os meus civis Que o Brasil É a presidência Diversa Do continente Vamos lá para o tempo de esportar a vida Para o tempo de esportar a vida Para o tempo de esportar a vida Vai lá O negócio é o seguinte Eu fiz assim de propósito Para vocês ouvirem os comunitários Porque eu vi em imagem Então o que ele disse É mais importante que as imagens Vocês ouviram? Eu espero que vocês abram os olhos Porque os muçulmanos Têm um jeito de... A cultura deles Não tem nada a ver com a nossa Eles têm direito de dar porrada em mulher Eles não são processados No Brasil Mulher leva cano Se der pau Se você der pau Porrada em mulher Você vai em cano Eles têm o direito De bater nas mulheres Eles têm o direito De ter três mulheres Eles têm o direito De transar com meninos de 14 anos Homossexualidade lá É um crime para eles Aqui no Brasil Já a nossa democracia Vai acabar Se eles entrarem no poder Nós não podemos Ficar assim de braços cruzados Temos que sair Todo mundo junto Tem que... Vocês têm que se unir brasileiros Vocês estão muito... Muito acomodados Assim... Demais Mas demais Vocês precisam De ser menos gentil Brasileiro é muito gentil É o gentil E o oportunista Seja gentil Não Saiba dizer não Saiba lutar Vocês precisam Acordar Se eu não moro aí No Brasil Estou observando A coisa assim Que vocês Se vocês não Correm atrás Vocês vão se ferrar Eu já virei francês Eu não volto mais Para o Brasil Por causa da violência Que vocês não vivem Vocês vegetam Um estresse total Por causa da violência O tempo todo Qualquer lugar que você vai Você não se sente em paz Hoje Andei o dia todo Aqui Contrei australianos Japonês Inglês Na rua Conversei com todo mundo Sem ter Ninguém Que ia me assaltar Momento algum Por isso Que eu não volto mais Para o Brasil Eu estou vendo Como é que a coisa está Se vocês Não correr atrás Vocês vão Já entraram Já estão no poço Se vocês não se unirem Vai ser Uma galera Vocês não vão sair desse poço Vocês só vão sair Se vocês decidirem Cidadãos Se unir Se unir Sair todo mundo junto Sabe assim Num dia só Nem num dia Um dia sim Num dia outro não Organize Que vocês vão ficar Vocês vão Vai rolar sim Vocês não vão ter o que comer Se o bicho pegar Não vai ter mais o que comer Você só tem que se Comprar reserva de comida Porque senão vocês vão dançar E esse povo Não pode A gente não pode Deixar Entrar Na nossa Nossa história Não podemos Perder Eles querem Acabar com a nossa Cultura Mas preste atenção Vota o país deles Cara Imagina Há uns tempos atrás Eu já tinha visto Que o Santos Recebeu Um navio enorme Com um pessoal Com armamento E agora Conclusão Um negócio Se vocês não se unirem Sabe Eu Sabe Eu fiz a minha parte Estou aqui nesse lado E vou passar esse vídeo Para vocês verem Assim Para vocês Porque eu já Estou falando Volto a falar Eu Estou assim Estou assim Aqui O que acontecer Eu não vou ser ofendado Eu vou ter Eu não estou aí É egoísmo na minha parte Mas eu não estou fazendo isso Porque eu sou cidadão Eu considero Eu sou brasileiro Mas será que voltar para aí Eu não volto não Eu não volto não Eu não tenho sossego Não Eu não tenho sossego Não tenho paz Eu não tenho paz Não consigo ter paz daí Não tenho paz Porque Tem todos os contextos que vai Que você não consegue Ter um dia Normal Da tua vida Aí no Brasil É muito ruim Então Vamos lá Presta atenção O Brasil Só vai para frente Se vocês Acordarem Se vocês Acordarem Para de ver televisão Não vejam televisão Esquecem O puto do futebol E o carnaval Porque isso aí Só impede vocês De evoluir O tempo todo Só tem essa porra Na cabeça de vocês Só pensa no carnaval E no samba Mas não Acorda Chegou a hora Vocês vão perder Toda a sisma mata Vão perder toda a sisma mata Se vocês não se uniram Presta atenção Eu já falei Volto a falar Eu não vou subir Nada Porque eu não moro aí Entendeu Então é vocês de bem Então é ela Coragem Precisa de ter Muita coragem E aprender A respeitar os outros Mas vocês tem que ir atrás Do Brasil e para frente Só depende de vocês Tchau